Música Reinos da Terra Cantai ao Senhor Reinos da Terra Cantai ao Senhor Suscitai, ó Senhor Deus Suscitai vosso poder Confirmai este poder Que por nós manifestastes A partir de vosso templo Que está em Jerusalém Para vós venham os reis E vos ofertem seus presentes Reinos da Terra Cantai ao Senhor Reinos da Terra Celebrai O nosso Deus Cantai-lhe salmos Ele viaja no seu carro Sobre os céus Dos céus eternos Eis que se eleva E faz ouvir A sua voz poderosa Reinos da Terra Reinos da Terra Cantai ao Senhor Dá glória a Deus E exaltai O seu poder Por sobre as nuvens Sobre Israel E sua glória E sua grande majestade Em seu tempo Ele é admirável E a seu povo Dá poder Bendito seja o Senhor Deus Agora e sempre Amém Amém Reinos da Terra Cantai ao Senhor